Música Música Chegamos aqui no centro histórico Daqui da cidade de Canagueiras Vamos aqui então Conhecer esse centro histórico Muito bonitinho aqui Já começou a mostrar que é Olha Casas muito antigas O que é isso aí? É um restaurante aí? Restaurante? Ah, um restaurante aqui Olha Olha que lugar bonito, né Solante? Música Começou A cidade de Canavieiras Aqui na Bahia O porto Onde Os barcos, né? Hoje as lanchas Ancoram pra você poder Ir passear E amanhã Nós vamos fazer um passeio Daqui de Canavieiras Até Belmonte Entrando por esse Mangue afora aqui Por esse rio Vamos aí visitar Todo esse Manguesal Até Belmonte De barco De barco E o centro histórico aqui Não deixa nada a desejar não Bonitinho também Em Canavieiras Música 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 E vamos entrar aqui no restaurante Música Bonito, hein? Música É de um italiano? Isso Mas é de italiano Música É de um italiano? Isso Temos muito robalo Então O robalo daqui Ele sai muito na moqueca O pessoal gosta bastante Isso Eu não tô tendo Nenhum momento Agora a gente tá trabalhando Com dourado Mas ele trabalha bastante Por que Dourado? Dourado e salmão Atualmente Salmão Deixa eu te falar Inclusive vocês que estão perguntando Eu já comecei a perguntar E depois Um trato chamado Cabeça de roubalo Cabeça de roubalo Então É um trocadilho Na verdade Cabeça de roubalo Trata-se de um caranguejo É um caranguejo Cabeça de roubalo Cabeça de roubalo É o caranguejo Dentro da cabeça Não É um caranguejo E esse caranguejo Ele é aberto A gente tempera Aquela carninha Que tem dentro dele Fechamos ele novamente E colocamos um pirãozinho Em volta É um prato tombado Pela região Ah Tá Tá Cabeça de roubalo Esse daí Aqui Cabeça de roubalo Tem um pirão Muito bom 11 horas agora Eu também quero um chope Eu também quero um chope Eu também quero um chope Eu quero uma de chope Eu quero uma de chope Eu tomo um copo de chope Junto com você Viu, original Toma um copo de chope Junto com você Em qualquer outro boteco Ali, ali, ó Olha o boteco aí, ó Olha o Zé Linguiça Vixe, aqui tem o Zé Linguiça Pô, aqui é mais chique ainda Nossa Olha só Olha o coreto Opa Tá bom? Bonito aqui, hein? Bonito Olha aquela construção Olha aquela construção Que de azul Lá pra frente, bem Mais vale a pena Passa a praça Passa a praça Eu pensei que o centro histórico fosse aquilo ali Aqui, ó Mais bonito aqui ainda Olha que lugarzinho simpático aqui, né? Lugarzinho charmoso, hein, Margarita? Hein? Hein? Tchau, tchau. 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 Você viu aqui o teu cani sushi? Tchau. Olha, já fazia o segundo andar. E esse daqui, olha, é de 1890 esse prédio. Pensou o charme que era isso daqui na época? Já é bonitinho hoje, né? Sushi, olha aí, ó. Tudo funciona à noite, né? Choperia branca. Choperia branca. O quê? Choperia branca. Então, vamos tomar um chope aqui? Olha, Reginaldo. Aqui do lado tem chope aí. Não vai tomar, não? Hã? Bonita a loja, hein? Olha o leão aqui, ó. O que ele fez aqui é a costelinha, ó. A loja, é uma loja, né? Normal, né? É uma loja. Aqui é o barco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bonito aqui, datado da época de 1892 Tudo muito bem conservadinho É bonito o prédio Ali sim, ali é o poder legislativo Olha o que está escrito ali Poder Legislativo Municipal Câmara dos Vereadores Aquele ali que é a Câmara dos Vereadores Aqui deve ser Alguma coisa do governo E aquele prédio Lá no fundo É o passo municipal Passo Municipal de Canavieiras Olha que prédio Antigo, imponente aqui Aqui na praça Do passo municipal Mas eu vou lá filmar Aquele prédio ali Centro Histórico De Canavieiras Estamos aqui Bem no centrinho Novamente Estivemos durante o dia Mas agora estamos Visitando A noite A noite Vocês viram que tem o restaurante japonês ali? E aí? Eu também. A minha preferência pra te falar a verdade é lá. A minha preferência é lá. Vamos lá? E eu vi o prato do pessoal ali. Quer comer a lagosta? Não, o japonês é o japonês. Quer japonês? Quer comer a lagosta amanhã de dia? Quer comer a lagosta amanhã de dia? Quer comer do lado ou do chão? Pois é, tá aí. Resolvemos comer um sushi. Tá louco. Quer comer a lagosta amanhã de dia? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto